Porto Alegre é uma cidade que tem como característica principal o fato de que ela se desenvolve muito bem na sua topografia e ela tem questões paisagísticas muito importantes com a presença do Rio. O Beira Rio em Porto Alegre merece ser conhecido, merece ser usufruído, tem um pôr-do-sol maravilhoso e excelentes obras de arquitetura, tanto no centro da cidade, como a Assembleia Legislativa e outros prédios históricos, como na Beira Rio, como por exemplo o Centro Cultural que é muito bonito e maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto